Seu vigário, esse papé recebi da sua mão Quando casei com Zabé, fia do seu sacristão Espi sua assinatura de tão velha tá escura Que em pé pra lei dá trabalho Mas foi o senhor que fez e eu vim aqui outra vez Pro senhor quebrar meu gai Me empreste logo o rosário e diga a donde eu me ajoelho Corra e tire do sacrar o livro de dar conselho Se ajoei vá rezando, me ajude, tô precisando Tomar umas providência Zabé morreu faz três anos Mas vive-me catruzando que eu já tô sem paciência Seu padre, essa escritura, ou seja, esses documentos É a lembrança mais pura que eu guardo do casamento Merece tanto respeito que eu nem sei dizer direito Quanto vale esse papé? Guardei com todo cuidado Se ele hoje tá manchado, a culpada foi Zabé Que antes de se casar, era um amor de menina Passava as horas a rezar, tocando na sarafina Querendo imitar os anjos pra laçar esse marmanjo Como de fato laçou Com as cordas do má costume Encebada de ciúme Que eu não sei onde ela achou Passei 25 anos vivendo nesse truimento E faz três que tô morando Do purgatório pra dentro Tudo e o pro que Zabé Dispois da lua de mé Garrotei, ciúme deu Que até quando sonhava Dava um pulo e se acordava Pra mó de brigar com eu E eu dizia Zabé, acaba com essa besteira Tu sois a minha mulher Deixa dessa ciumeira Que o que é ruim não interessa Vai pra missa, te confessa E ela ia, ia nada Ia pular no terreiro do véi migué Xangozeiro, pai de santo da maiada Nos terreiros de macumba Zabé era uma palhaça Aprendeu tocar, zabumba Fumar e beber cachaça Puxar peixeira e brigar E se eu ia conselhar Zabé virava no cão Dava febre, adoicia Passava cinco, seis dias Levando vela na mão Igualmente a Zabé O sol não cobre outro trasto Um dela botava o pé Nunca mais nascia pasto Gostava dos mexericos As conversas Uns fuxicos Coisa de gente mesquinha Foi, não foi Chegava em casa Com os olhos da cor de brasa Não sei de onde diabo vinha E mandado não sei pro quem Um dia tomou uns porre Caiu do carro de um trem Ficou morre, mas não morre Seu pai de santo veio cá Levou ela pro gongar Deu-lhe uns passos de magia Junto com o seu cambono Zabé agarrou no sono Morreu nesse mesmo dia Graças a Deus Me livrei dessa cruz Que eu carregava Mas não é que um dia eu sonhei Que Zabé ia e votava Acordei sentindo um cheiro De folha de baimeleiro Com fumaça de escama Abri os olhos e vi um vulto Me dirigindo uns insultos Sentado no pé da cama Ah, seu padre Nessa hora Fiquei mais frio do que gelo Arrepiou sem demora Tudo quanto foi cabelo Eu nunca fui de tremer E nunca fui de temer Assombração nem visagem Mas quando vi a marmota Me senti um idiota Faltou-me fogo e coragem As rezas que faz sucesso Rezei que fiquei cansado Rezei o crédito As avesso O ruzar atravessado O pai nosso miudim E até a reza de São Lunguim Que minha avó me ensinou Mas quanto mais eu rezava Mais a arma se enfiava Debaixo do cobertor Aí eu pensei comigo Que diabo essa arma quer? Passei a mão no imbigo Pra ver se era mulher Era as avesse, senhor Me deu no corpo um tremor Um frio e um farnizim Fiquei todo arrepiado Como um animal cercado Pro dez vira-lata ruim Me esqueci da oração De afugentar coisa feia Também com tanta frição Quem é que não se aperreia? Por isso é que eu vim aqui Pro senhor correndo ir Na cova que Zabetá Jogar uma iságua benta Pra ver se Zabet se aguenta Do outro lado de lá Jogar uma iságua benta Jogar uma iságua benta Jogar uma iságua benta